Quanto custou comer no restaurante japonês do chef que tem duas estrelas Michelin e que é famoso por servir as iguarias mais caras do mundo? Levei minha noivinha pra jantar comigo no Owe Sushi. Temos de cara com Wesley Safadão logo na entrada. E ele que recepcionou e levou a gente até as mesas. Os pratos chegaram bem rápidos e algo que eu achei bem legal é que o atendente foi explicando o que tinha em cada prato e como era o preparo deles também. Além de muita comida boa, tinha muita iguaria diferente, como esse Harumaki de King Crab. No mercado mais caro, a unidade desse caranguejo gigante custa R$1.200. Provamos também esse ovo perfeito trufado. Camarão by Sweet Chili. Que é basicamente um camarão com queijo, molho de damasco e pimenta vermelha. Vieiras canadenses e foi a primeira vez que eu comi vieira na vida. Não sabia o jeito certo de comer. Acabei usando o hachi mesmo e deu certo. Minha noiva ficou no Hot Roll e no Temaki enquanto isso eu provava. O salmão selado na manteiga da Normandia. Que é considerado uma das melhores manteigas do mundo. De prato principal tinha muita comida. Nigiri de robalho e outro de camarão rosa. Mura Mata especial com camarão croque. Baterate salmão. E esse coube bife que é feito de wagyu. No total o rodízio sai por R$192 por pessoa com bebidas a parte. E esse foi o nosso rolê no Oi Sushi.